E aí gente, hoje eu trago um server de Minecraft pra vocês, pra versão 1.5 e 1.5.1 pra nova versão do Minecraft de agora. Ele tem multi-slot, é para Minecraft pirata e original. Ele tem minigames, ó, aqui, minigames. E aqui é teleport, craft realm, deve ser alguma coisa parecida com só Minecraft Survival mesmo. Oh meu, o mousepad tá horrível. E PVP Server, aí vocês podem entrar aqui normalmente. Mas eu quero mostrar o de minigames pra vocês, que eu curti pra caramba. Nós vamos entrar aqui, nós iremos... Oh, Hunger Games Server 2 também. O que que seria isso? Eu clico aqui na plaquinha... Ah não, eu entro aqui, ó. Tem 87 pessoas, é só entrar aqui, vamos ver. Mas se eu entrar, dizem que eu não posso mais sair. Então vocês já conhecem Hunger Games, eu não vou mostrar pra vocês não. Vou mostrar os minigames pra vocês, ok? Eu tô aqui... Ah, tem que dar barra login, peraí. Ok, dei barra login. Vocês começam aqui em cima. Caraca, andei rápido agora. Vocês começam bem aqui em cima. E aqui vocês podem escolher os minigames que vocês querem jogar. Skyblock, Parkour, Walls, eu não sei o que isso significa. Capture the Flag, Spliff, Paintball, PVP, Lighthouse, que eu não sei o que que é. E Ardivin. Se vocês quiserem ver um... Aqui ó, tipo Skyblock. Clica com o botão direito, você vai ser teletransportado. Tem que esperar alguns segundinhos. Você vai ser teletransportado, ok? Deixa eu ver se vai. Peraí. Multiplayer. Aqui. Opa. Multiplayer, opacidade. Deixa eu ver. Ué, não vai... Ah, tem que escrever Warp Skyblock. É o que eu tô viajando aqui. Warp Skyblock. Aí você vai ser teleportado pra lá em 4 segundos. E não pode se mexer. Ok, vindo aqui, vocês vão fazer esse comando. Barra is create. Barra is create. E dá enter. E vocês... Ó, dá de colocar... Adicionar um amigo. Dá de deletar. Dá de dar barra home. E remove name. Aqui, is spell names. Ahn... Eu não sei o que significa isso. Mas ok. Aqui tem outros jogos pra vocês. Pacor. Que é o lobby dele. Eu não sei dizer se ele tá pronto ou não. Mas tem alguns que já estão prontos e que vocês já podem estar jogando. Tipo, o Balls aqui. Balls eu não sei o que significa. Mas Arena 6. Dá de 36 pessoas jogarem. E tem 3 pessoas jogando nesse momento. Porque deve ter morrido, sei lá. Aconteceu alguma barbaridade ali, né? Aqui é o Paintball. Vocês podem vir aqui jogar. Ele tá pintando. O que que aconteceu aqui? Será que eu tenho que clicar em alguma coisa? Ou não? Arroto. Arrotei no vídeo. Olha que inteligente. Aqui tem outro. Deixa eu ver do que que é isso daqui. CTF. Capture the flag. Vocês com certeza sabem o que que é isso. Wonder Constructions. Ah, ele está construindo ainda. Ah, acho que dá de clicar ali. Mas eu não vou clicar porque eu tô apresentando o server. Então é isso. É um server muito básico de Minecraft. Com Hunger Games. Spliff. Capture the flag. E Paco. E um monte de coisas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de avaliar o vídeo. Porque eu continuo com a série de mostrar mods. Mostrar servers. Que eu gosto muito de fazer isso. E não tente me imitar. Não, tô brincando. Tô brincando, tá? O YouTube é de todos. Mas, sei lá, né? Se você quiser me dar os créditos. Não, tô brincando. Desculpa. Então. Mas é isso. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Porque vai ajudar muito comigo. Pra eu continuar gravando vídeos. Porque isso ajuda no psicológico. Digamos assim. Ah, não dando like. Então é isso. Então quer dizer que eles gostaram, sabe? Por isso que influencia mais um YouTuber fazer vídeos, ok? Ou comente. Comente que é bastante importante também. Eu gosto bastante quando as pessoas comentam. Então é isso. O IP vai estar aí na descrição do vídeo como sempre, ok? E... Fui.